E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sejam bem-vindos aqui no Café da Guzmú, e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do céu, a forma dele ter feito, do anime Dragon Ball Z, e antes de participar, quando eu dou aqui a gameplay, e aí peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar, que vai se dar bastante divulgação do vídeo, que vai continuar me motivando a trazer mais vídeos, e antes de ir para coisas ideais, eu queria só avisar que esse vídeo já era para ter se postado antes, era para ter se postado, ter sido postado antes, só que não deu para postar, por causa que eu tinha feito, hoje eu vou estar postando dois vídeos, esse e o do personagem Joseph, Joseph da anime Joseph, eu ia postar o do céu hoje mesmo, do Joseph, eu ia ter postado o do segunda, só que eu só tinha um vídeo feito do Joseph, se já ia postar, eu ia postar certo e tudo certo, só que, e sem querer eu deletei o arquivo do, do, do personagem, no meu celular, que eu passo tudo pro meu, eu edito tudo pro PC, eu passo pro celular, e depois eu posto tudo pro seu celular, e quando eu ia postar o personagem, ia fazer o pulo, eu ia fazer o link, eu sem querer apaguei ele, eu não tinha cópia dele, aí, no mesmo dia, na segunda, eu voltei para casa, eu ia, tentar, ligar o computador, para pegar o personagem, só que eu fiquei o dia todo tentando, eu editei o vídeo, lá para o Max, 5 horas, por aí, 4 para 5, ia postar as 5, só que aí deu problema, eu, lá para o Max, 5 horas, eu vim para casa, e fiquei, tentando, ligar o computador de qualquer jeito, só que ele não estava ligando, foi até 11 horas da noite, aí, você também disse, eu fui para a meia-noite, 1 hora, 2 horas, ele não ligava, aí, não deu tempo de, não, 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 eu ia nem postar o vídeo, naquele dia, mas eu ia tentar de novo, tentar, para tentar postar no dia seguinte, mas, não estava indo, de nenhum jeito, o programa não tinha ligado, aí, passou o dia, eu fiz o trabalho, voltei, e, aí, hoje, quando fui tentar, ligar o computador, eu consegui, eu consegui ligar ele, aí, eu vou aproveitar para fazer umas coisas novas no computador, pegar esse personagem novo, e, eu cheguei o personagem, e, repassei o jogo de novo para o celular, para postar o, o vídeo logo do Deus, e, eu estou com o vídeo atrasado, mas, é isso, curiosidade sobre, e, é por isso, que eu não postei o, personagem antes, e, por isso, que eu vou estar postando dois hoje, uma curiosidade sobre, o, esse personagem do céu, é que, ele é de um jogo, que, agora, não estou me recordando o nome dele direito, mas, é, Dragon Ball Z, é, Dragon Ball Z, não, não é Dragon Ball Z PS, eu sei que é um jogo que teve para Nintendo, para, acho que, Nintendo DS, um jogo de luta para, de Dragon Ball Z para Nintendo DS, só acho que foi lançado na mesma época do jogo do, do One Piece, aí, o cara, teve um cara que pegou só o, o personagem do céu, remodelou, remodelou ele, coloriou, é, coloriou, descoloriu o personagem, retirou alguns dados, acho que nem a parada do, do One Piece, vestiu o personagem, alguns personagens do One Piece, alguns, não, todos os personagens do One Piece, e, colocou ele para ser um personagem do, do vestido do One Piece, do vestido do One Piece, que será menos dano, não ser tão atelão, e não ser, especial que, daí, deixar o fogo lento, e, coisa assim do tipo, e, é, só, fora isso, o personagem está que nem o outro, só que é que com algumas coisas reduzidas, se você quiser jogar com o outro personagem, pode jogar com ele à vontade, e, nesse jogo, ele pega duas vezes, só que, e agora eu não vou fazer aquele, aquele estilo de personagem, no, no dublado, por fato, quer fazer no futuro, porque tem bastante personagem maneiro, nesse jogo aí, nesse jogo aí do outro, pega o bolsa de DS, o estilo de luta dele é maneiro também, só que agora eu não vou fazer ele agora, agora não, e, vai ter outros também, que vai estar nesse mesmo estilo, foi pegado desse jogo, e só foi remodelado para ser um, 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 de uma linha de personagem específica, então, é, eu vou, porque não teve muito personal criado para o Z2 do zero, alguns foram só retirados de lá, só que o Goku não foi retirado de lá, o Goku foi criado especialmente, especialmente para ser o Z2, se for comparar esse Goku Z2 com esse Goku do DS, a base dele é totalmente diferente, a pose dele é diferente, e é isso, eu vou, passei agora a gameplay, e quando eu for, quando eu for um personagem desse nome, se você do site foi exportado para um do outro, eu aviso para vocês, e passei a gameplay. Desta vez não vou ser tão gentil. Eu já posso parar com o aquecimento. Pá! Há! Cá! Cá! Eu sou o dono de uma força de... Toma! Toma isso! Toma! 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 Toma isso! Toma! Toma isso! Esta vez não vou ser tão gentil. Toma! Esta vez não vou ser tão gentil. Toma! Toma! Esta vez não vou ser tão gentil. Toma isso! Toma isso! Toma! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma! 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 Toma isso! Toma! 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 Toma isto! Sou invencível! Desta vez não vou ser tão gentil que eu... Toma! 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 Desta vez não vou ser... Toma! Toma! Desta vez não vou ser... Toma! Desta vez não vou ser... Toma! Toma! A... 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 Toma! 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 Esta vez não vou ser tão gentil. Sou o dono de uma força perfeita e ela... Toma isso! Toma! 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 E aaaand time is up! NOOOOO! Tchau! Tchau! Tchau!